que estamos lançando uma iniciativa com grande potencial para um impacto no estado de São Paulo e no Brasil. Lançamos oficialmente o centro em Davos, em janeiro, e agora ele vira realidade fisicamente no CIT. Então nós estamos honrando o nosso compromisso, já partimos com um modelo inovador, diferente do restante do mundo, com parcerias público-privadas, empresas extremamente inovadoras que estão trabalhando conosco para buscar soluções para os grandes desafios da quarta revolução industrial. E esses desafios estão na tecnologia, na inovação, no digital, na transformação que o mundo está passando neste momento, sobretudo após a pandemia, para com a tecnologia sermos mais fortes na geração de oportunidades, geração de renda, geração de empregos e de prosperidade no Brasil. Eu gostaria de agradecer a vocês por lançarem o centro, e eu quero usar essa oportunidade para agradecer a todos os que fizeram esta inauguração e o centro possível. Mas eu também quero agradecer a todos os governos do Estado de São Paulo e, claro, as corporações e os líderes de negócios que apoiam e que vão ser integrados profundamente no centro. Obrigado.